É hoje, dia de final, tem grito de é campeão daqui a pouquinho. Hoje tem Real Madrid e Barcelona ao vivo na EA Sports. Não dá mais pra adiar, chegou o dia. A decisão da UEFA Champions League, daqui a pouquinho a bola rola ao vivo pra você. Eu, Gustavo Villani, tenho a honra de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro aqui na cabine. Vamos juntos daqui a pouquinho com bola rolando. Vai sobrar emoção. Real Madrid contra Barcelona. Hoje é jogo pra todo mundo ficar ligado na frente da TV. A final da UEFA Champions League é um evento aguardado com muita ansiedade por todo mundo que ama o futebol. A final da UEFA Champions League é um evento aguardado com muita ansiedade por todo mundo que ama o futebol. Outra final de Champions para o Real Madrid, vamos lembrar, 2018, Caioba. A vitória contra o Liverpool foi histórica para dois brasileiros, Marcelo e Casemiro. Os primeiros brasileiros a ganharem a Champions quatro vezes. Olha, é para poucos, viu? Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. Na tela, um 4-3-3 com falso 9. Quero te ouvir, Caio. Se esse cara tiver qualidade e boa leitura de jogo, tem tudo para dar certo. Mas é fundamental que alguém ocupe a área. Não adianta sair e ninguém entrar. Olha como o Barcelona começa o jogo. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Eden Hazard. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol para passar à frente. Bateu no meio da área. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como o gol, Vilani. Salvou o time. Pega esse pito, árbitro da falta, mas fica só no papo. Ele escapou do cartão dessa vez, mas é bom tomar cuidado. Perdeu! 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 Lá vem o Real Madrid no ataque. Chega, solta a bola. O time pode partir do contra-ataque. Chegou bem, pressionando o toca pela lateral. Dá para levantar na área. Coutinho recebe. Ela sai em arremesso para o Barcelona. O Caio, o pessoal vai ter que tomar cuidado hoje. Muita chuva, campo pesado. O gramado nessas condições sempre exige a tensão redobrada. Um deslize pode custar um gol ou até provocar uma lesão no adversário. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar, bola no chão, trabalhando de pé em pé. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior pode partir, tem espaço para isso. Bola cruzada para... Atenção, olha o gol! Gol! Placa na aberto na decisão da UEFA Champions League, Caio! E é sempre uma vantagem enorme sair na frente, Vilani. Eu acho que agora vem mais por aí. E está aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada para trás. E a finalização nem saiu das melhores. Ele quase furou a bola, mas o gol saiu. Saída de bola. A vitória parcial é do Madrid. Deion. Filipe Coutinho. Variane recupera a posse da bola sem falta. Dividiu, saiu. É arremesso. Azemiro. Azemiro. Modric. Modric. na grande decisão. Na grande decisão. Dois gols de vantagem. Olha aí o replay, Vilani. O time acertou um belo cruzamento pelo lado do campo. E ele cabeceou tranquilo. Nem precisou saltar. Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando e continua indo para cima. O time está ganhando e continua indo para cima. Modric. Hazard. Modric recebe. Impedimento marcado. Quase, quase ele sai na cara do gol. A condição parecia legal. Na hora parecia na mesma linha, Vilani. Mas agora no replay dá para ver que estava um pouquinho na frente. Sérgio Busquets. Felipe Coutinho. Primeiro tempo complicado. Jogo de um time só até aqui. O que dá para fazer para voltar melhor para o jogo, Caio? O Barcelona precisa reorganizar o time, Vilani. Começando lá por trás. A defesa tem que ser um pouquinho mais segura. Parar de dar tanto espaço para depois buscar a reação. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. O Barça tem arremesso. Bom corte. Leu bem o lance. E, rapaz, pegou feio. É falta. Sai o cartão amarelo para o Piquet. Cross com a bola. Foi para o gol. Defendeu o Terstegen. Dá o bote. Limpo, legal. A chance. Com tranquilidade, faz a defesa o goleiro. Intervalo de jogo. O árbitro encerra o primeiro tempo. Por enquanto no placar. 2 a 0. Caio Ribeiro. O Real Madrid controla a primeira etapa. Sai à frente na decisão. O intervalo é a finalíssima da UEFA Champions League, amigo. Estão mostrando toda a força, toda a tradição que tem na Champions. Se mantiverem a concentração na etapa final, vão adicionar mais uma... Bola rolando. Segundo tempo. Final. UEFA Champions League para você. Dembélé. Felipe Continho. Bobeou. Eles retomam. Levantou. Pode ser bom. Estava adiantado o Vinícius Júnior. Impedimento marcado. Jordi Alba. Desviou. Saiu. É arremesso. Lengler. Sérgio Busquets. Dembélé. Messi recebe. Bloqueia. 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 Bloqueia bem. Nossa. Nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. Bola. Vem mudança no time. Perdendo atrás, eles tentam a reação na etapa final. O Real Madrid até aqui quase não viu a cor da bola, mas o ataque do time funcionou e está garantindo a vitória. Seria bom agora tentar valorizar mais essa vantagem e ficar um pouco mais com a bola nos pés. Entra bem. Desarma. Eden Hazard. Passe perfeito. Olha o perigo. Pegou o goleiro. Que defesa espetacular cara a cara. Foi bem demais o goleirão. Cresceu para cima do adversário. Preferiu não cruzar. Ele toca para trás. Bola curta. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Benzema mostrando até aqui bom futebol. O número de finalizações mostra que ele está aparecendo bem no ataque hoje, Vilani. Se caprichar, com certeza ainda... Para fazer o gol. Pega firme o goleiro. Messi. Modric. 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 E a bola saiu pela linha lateral. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Ansufati. Ousmane Dembélé. Cruzamento para o Filipe Coutinho na área. Arrepia dali, Sérgio Ramos. Modric. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Hazard. Hazard. Gol. Gol. Na velocidade. De um time extremamente objetivo em direção ao gol. Um contra-ataque perfeito, Vilani. A defesa cochilou e eles não perdoaram. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Instante final. É só esperar o apito final. Golhada decretada. Messi. Tá passando bem demais hoje. Mais um na conta dele. Pegou nele. Saiu. É arremesso. Karim Benzema. O Barcelona vai pra cima. Atenção. Gol. Já tá muito tarde, é verdade. Partida decidida. Partida decidida. Pelo menos um gol pra honrar a camisa. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E aí a defesa pagou o preço por dar espaço pro chute de um jogador como o Messi. Finalização precisa, certeira. sem chances pro goleiro. O chefe para o goleiro. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Vai, ganhando o campo, Real Madrid. Tava na bola o Ter Stegen. Afasta, tira dali. Sergi Roberto. Tenta por cima, exagera, a bola fica com o goleiro. Sobe a placa, três minutos mais. Karim Benzema. Vinícius Júnior. Tem espaço de sobra pelo lado. Olha só, pra fazer. Corta o passe dentro da área. Apita o árbitro, acaba a Champions. O Real Madrid é campeão da Europa. Mais o Morelho dá pra conta. Termina a UEFA Champions League. Mais um título pra eles. Que clube é esse, Real Madrid, Vilani? Que vocação pra vitória. Que relação que eles têm com a Champions League. É impressionante. Linda festa dos jogadores. Os campeões da Champions. Que legal. Toda a rapaziada em direção ao pódio. Mais um título da UEFA Champions League garantido. A rapaziada ali, ó. Se acotovelando. Todo mundo querendo um espacinho. Pertinho da orelhuda. Pra foto. Exatamente. Ninguém quer ficar fora da foto, não. E comemorar no pódio é sempre muito legal, Vilani. Ainda mais quando é um título continental desse tamanho. Tem que aproveitar cada segundo. Agora sim. Galá Madrid. O Real Madrid é campeão da Europa. É campeão da UEFA Champions League. Chuva de papel picado. A torcida vem junto. Que festa. E a linda festa do Real Madrid continua com a torcida no estádio. Olha só. É pra comemorar e vibrar com a torcida mesmo, Vilani. Mesmo sendo o Real Madrid que é super campeão. Não é todo dia que se ganha a UEFA Champions League. Aquele momento eterno, aquela foto pra sempre. A foto oficial dos campeões da UEFA Champions League. Então capricha no sorriso que essa foto vai aparecer nos noticiários e nas redes sociais do mundo todo.